Hora do comentário dele, Moacir Pereira. Alô, Moacir, boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Zanotto. Boa tarde a todos. Uma mobilização considerada inédita dos setores de gastronomia e de eventos de toda Santa Catarina vai acontecer hoje a partir das duas da tarde aqui na capital. Esse movimento é liderado pela Abrazel, aqui de Santa Catarina, e contará com empresários e trabalhadores de mais de 30 entidades de todo o território catarinense e várias regiões do Estado. São organizações que congregam hotéis, bares, restaurantes e empresas de eventos, todos os mais prejudicados com medidas restritivas impostas por decreto do governo do Estado. O movimento SOS Gastronomia está publicando, inclusive, um Manifesto pela Vida e pelos Empregos. Documento já entregue na sexta-feira passada no Centro Administrativo, deveria ser apresentado diretamente em audiência com a governadora Daniela Reinhardt, mas foi cancelado na última hora e, até agora, não tem resposta oficial do governo do Estado. A carreata que vai acontecer hoje começa no trapiche da Beira Mar Norte, naquele bolsão ali da principal via pública aqui da capital, e passará pela Assembleia Legislativa, pela Casa da Agronômica, e terminará no Centro Administrativo do Governo, na EC401. O Manifesto assinado por todas essas entidades, mais de 30 em Santa Catarina, enfatiza a defesa da saúde de todos os catarinenses, mas também preza pela manutenção dos empregos. Apela por mudanças nos critérios do decreto governamental, atualmente em vigor, sobre medidas restritivas, alegando que ele revelou baixa eficácia nessas três semanas depois que foi aplicado aqui no Estado, mas vem causando prejuízo considerado irrecuperável no setor, com muito desemprego e fechamento de pequenas e médias empresas. Apela também pela ampliação do horário de atendimento até a meia-noite, para desconcentrar a participação do público, o fim da lei seca e o aumento das penas daqueles estabelecimentos que não cumprirem o decreto governamental. Enquanto isso, na esfera municipal, também há casos de injustiças flagrantes aqui em Santa Catarina. Prefeituras que não se sensibilizaram com a situação atual catastrófica da pandemia, não concederam qualquer apoio às micro e pequenas empresas, nem incentivos e muito menos descontos tributários. Ao contrário, registram-se até verdadeiros absurdos, segundo registro aí as entidades do setor. As empresas de eventos, por exemplo, que estão fechadas há mais de um ano aqui em Santa Catarina, sem qualquer tipo de atividade, continuam pagando até taxa de recolhimento de lixo, e não existe qualquer tipo de resíduo sólido para ser recolhido pela administração municipal. Quer dizer, em resumo da ópera, o setor privado, em várias áreas, continua amargando grandes prejuízos, trabalhadores são demitidos, empresários estão encerrando atividades, e o poder público, em muitos casos, continua absolutamente indiferente. Na área política, meu caro Zanotto e telespectadores, atenções voltadas neste final de semana para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e as novas decisões a serem tomadas pelo desembargador Ricardo Rezga, presidente do Tribunal Especial de Julgamento do impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. O magistrado já recebeu os últimos requerimentos dos autores desse processo de cassação, e também da defesa do governador. Expectativa, portanto, sobre o novo despacho, e se nessa nova decisão do magistrado catarinense, haverá a fixação ou não da data de julgamento definitivo do impeachment do governador. Obrigado, meus amigos, uma boa tarde a todos, e até amanhã.